Vem a mais vezes, as portas estão sempre abertas. Quando eu tiver novos projetos, eu já estou desenhando mais ou menos. Já estou com umas ideias de música, já estou com uns projetos. Música não, porque música é pouca. Eu estou com ideia de álbum. Nossa, a gente já semara. Pois é, já estamos desenhando aí. Eu acho que até o ano que vem já começo a gravar os clipes. Vai ser clipe tudo. Chocada. E em parceria com alguma gravadora, alguma coisa? Você está fazendo tudo independente? Independente. Chocada. Pois é. Por enquanto, vai aqui. Mulheres fodas e fortes. E assim, vai ser pesado. Vai ser bem pesado. E você que está compondo? Eu que estou compondo. Entendi. Então, nesse ano, eu estou no processo criativo de compor as músicas. Aí vamos ver, né, gente? Vai ser sucesso, amor. Conta com a gente. Pode contar. Volte aqui depois. Que com certeza a gente ainda vai estar no pós-delas. Com certeza, amor. Com certeza, elas eram isso. Ah, vamos lembrar. Gente, eu queria muito tirar uma foto da minha irmã atrás da câmera. Eu vou tirar. Olha isso. Tira, tira, tira. Nossa, minha câmera está suja. Com a plaquinha. Lembrando que tem o QR Code na tela. O link também na descrição, tá? Sim. Da Turma XP. Que a gente já falou no começo. Por favor, mulheres, vamos mudar esse cenário? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos dominar. É isso, a descrição tá o link. Então, caso vocês queiram saber mais informações, participar do curso, é só acessar a nossa descrição, não é mesmo? Isso mesmo. Vai lá ver, porque, ó, quem quer trabalhar aí em programação, desenvolvimento web, tecnologia, essa é a hora, tá? Essa é a profissão do futuro, hein? Só 300 vagas, hein? É nóis. Verdade. É isso? É isso, gente. Um beijo, gente. É, obrigada. Se inscrevam no canal. Sim. Obrigada. Eu sei que o pessoal do YouTube fala, se inscreva no canal. Deixa o like. Deixa o like. Se partiu. É isso aí. Compartilha com a galera. Beijo, gente. Obrigada. Até mais.